E aí, beleza? Nieru aqui, estamos com o Ghost of Tsushima, dele Spade é de Inki, para pegar a armadura do God of War. Chegando no Santuário das Cinzas, tem esse Tanca, falando umas coisinhas aqui que já simbolizam o God of War, né? Falando em simbolizar o God of War, temos aqui as correntes em cima da estátua, a marca de mão na árvore e um machado, né, cara? Nada mais simboliza o novo God of War do que isso, é muito específico. E para pegar a armadura do God of War é muito simples, então parar de enrolação e vamos direto ao ponto. A localização, claro, na Ilha de Inki, fica aqui na parte central direita da ilha, um pouquinho acima, acima da floresta Irrata. É só ir um pouquinho acima e para ficar mais fácil ainda de localizar, tem essa estradinha aqui, ó. É só seguir a estradinha até o final e pronto. Chegando perto do Penhasco, vai chegar no Santuário das Cinzas. Chegando aqui tem um macete, né, para desbloquear a armadura. E eu vou mostrar o que que é agora. Primeiramente tem que estar com o traje correto. Só a armadura em si, o capacete não diferencia nada. Tem que escolher a armadura de Sakai, a armadura do clã Sakai e botar aqui a skin Jinji Arikawa, porque as outras não é possível selecionar na Ilha de Inki. Escolhe o que é a Jinji Arikawa. Como eu disse, o capacete e a máscara não importam. É só sacar a espada. Sacou a espada, pronto. Já vem uma pequena animação. E tu desbloqueia aqui a armadura do God of War. Que na verdade nada mais é do que uma skin da armadura do clã Sakai. A única diferença é a máscara e o capacete, né, o elmo. Elmo da guerra. Eu achei bem legal a skin, simbolizou bem o God of War. Tem as pinturas do Kratos, tem as correntes no punho, que eu achei um detalhe muito foda. Na cintura também tem umas correntes penduradas. Só o que eu achei muito estranho é esse capacete, cara, com esses chifres aí. Ficou bem doido. Mas é legal, eu curti, eu curti bastante. E é isso, o vídeo de hoje é isso. É só uma dica rápida aqui de como conseguir a armadura. Quem gostou deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta aí e até o próximo vídeo. Valeu, fui! Ficou bem doido.